Música Estão mudando para melhor, vocês vejam que nós tivemos com o Enem mais de 5 milhões de participantes e pela primeira vez na história o estudante pode escolher entre mais de 4.700 cursos disponíveis em 115 universidades em todos os estados do Brasil, como é que era no passado? Ele tinha que fazer vestibular por vestibular curso por curso, universidade por universidade era impossível alguém fazer 115 vestibulares e muito menos fazer 4.723 vestibulares agora ele faz um único exame que é o Enem, entra num sistema que é transparente e é pelo mérito ou seja, quem tirou a melhor nota vai poder disputar as vagas que estão sendo ofertadas e ele está disputando 115 universidades, 4.723 cursos que foram disponibilizados então eu acho que é um grande avanço e o ProUni agora é a próxima fase, quem não entrou no SISU pode disputar as vagas do ProUni desde que preencha aqueles requisitos a renda da família tem que ser por pessoa equivalente a 1,5 salário mínimo até 1,5 salário mínimo para ele pegar a bolsa integral ou até 3 salários mínimos para ele pegar a bolsa parcial se ele for professor da rede pública no exercício da função ele não precisa de renda e pode pegar a bolsa do ProUni automaticamente em qualquer licenciatura então eu acho que nós temos aí mais uma grande oportunidade além disso, depois que acabar a primeira, a segunda chamada do ProUni e o FIES e a lista de espera os estudantes podem solicitar a bolsa no FIES que é permanente é um financiamento, ele vai pagar em condições muito favorecidas depois da sua formatura um ano e meio depois da sua formatura então é mais uma opção que nós estamos dando e em março nós vamos fazer mais uma oferta que nós nunca fizemos no segundo semestre nós começamos e agora vamos fazer uma grande oferta de cursos técnicos são cursos de um a dois anos de duração o mercado de trabalho está muito aquecido quem tem uma boa formação, um bom diploma tem melhores opções de arrumar um bom emprego então o apoio da família, o esforço dele e essas políticas públicas estão permitindo muito mais acesso e de gente que jamais pôde estudar chegar à universidade Ministro, mas ainda preciso fazer mais, aumentar a demanda de vagas no sistema superior no Brasil porque a demanda ainda é muito maior do que a oferta Nós temos hoje em torno de 2 milhões de estudantes que estão concluindo o ensino médio esse ano e temos mais de 2 milhões de vagas nas universidades para ingressar no ensino superior então hoje as vagas disponíveis dão conta de atender toda a demanda de quem está se formando o problema é que nós temos muitas pessoas que nunca tiveram chance de estudar no passado e que nunca tiveram renda, por exemplo, para estudar em uma faculdade particular cara hoje com o Proúnico Fies, essa oportunidade cresceu então muita gente voltou a querer estudar por isso que a nossa demanda 5 milhões e 50 mil estudantes no Enem é mais de duas vezes o número de alunos que estão concluindo o curso por quê? porque são esses ex-alunos que deixaram de estudar durante um tempo que estão tentando voltar a estudar e é muito bom para o Brasil nós vamos continuar fazendo um esforço muito grande como estamos fazendo ampliamos em mais de 30% as vagas do Sisu esse ano estamos ampliando também em quase 20% as vagas do ProUni o Fies vai continuar oferecendo bolsa de estudo e as universidades, tanto pública quanto particular estão ampliando as vagas para a gente poder cada vez dar mais opções para os estudantes Ministro, alguma surpresa pelo fato da região Nordeste que apareceu como o maior número de inscritos e o destaque para a Universidade Federal do Ceará? É muito positivo o Nordeste esse ano é onde mais esforço nós fizemos de ampliação da rede pública porque é onde tinha a menor oferta no passado o Nordeste tem 29% da população brasileira e não tinha a oferta adequada de ensino público agora é a região que mais cresceu a oferta é muito positivo que mais de 60 mil vagas para o Nordeste e 2 milhões de inscritos mostra que o Nordeste está estudando que os jovens querem crescer, querem ter uma boa profissão e é tudo que nós queremos é isso que vai fazer diminuir a desigualdade regional no Brasil E a Universidade Federal do Ceará? A Universidade Federal do Ceará foi a instituição com o maior número de inscritos acho que é uma bela vitória do Estado do Ceará e parabenizo o reitor Jesus Aldo por esse resultado e a Universidade Federal do Ceará por ter sido o maior número de inscrições do Brasil Ministro, quando é que os estudantes da Gama Filho vão ter uma resposta final sobre esse processo todo o que eles estão atravessando e não conseguirem concluir os cursos? O que o MEC vai fazer esta semana? Vamos aguardar Assim que nós tivermos decidido, nós informaremos O que vem sendo feito? Não, nós já fizemos um termo de saneamento de deficiências com a Universidade ao longo de todo esse período nós estamos acompanhando eles assinaram compromissos com o MEC e eles sabem que se não honrarem o compromisso nós descredenciaremos a Universidade eles não cumpriram alguns acordos fundamentais como pagar o salário em dia dos professores é impossível uma instituição funcionar se os professores não recebem em dia seus salários por isso nós suspendemos o vestibular não pode mais alunos entrar em uma instituição nessas condições e se ela for descredenciada ela tem direito ao recurso ela encaminhou a Secretaria ainda está analisando eu diria que ao longo dessa semana ou mais breve porque o prazo se encerra ao recurso nós tomaremos a decisão e se ela for eventualmente descredenciada nós faremos a transferência assistida dos estudantes e também faremos estimularemos a transferência dos professores faremos uma proposta específica para o corpo docente nós estamos os estudantes estão acompanhando todo esse encaminhamento fizemos uma comissão para que eles acompanhem cada passo e os professores também foram convidados para ter audiência e ter acesso a todas as informações os alunos não vão ter que fazer novo vestibular? não, não é uma transferência assistida nós já fizemos isso em outras situações o MEC coloca a partir da vida acadêmica de cada um disponibiliza isso no edital público e as instituições que tiverem interesse podem fazer a sua proposta para receber esses estudantes para acolher esses estudantes e as melhores propostas serão analisadas com participação das comissões para nós encaminharmos para outras instituições os estudantes que estão com essa situação delicada de uma instituição que não está cumprindo as exigências essenciais da boa qualidade da educação o que está previsto nessa proposta, ministro? se a questão do Fábio não é uma proposta não, nós vamos agora vamos aguardar o fato concreto já disse tudo o que eu tinha a dizer vamos aguardar assim que tiver todas as informações serão prestadas detalhadamente se isso vier a ocorrer